Oi gente, tudo bem com vocês? Estava do 9 de março de 2024. Eu não costumo começar o vídeo pedindo like e compartilhamento de vocês, mas nesse vídeo eu vou abrir uma exceção, porque temos aqui dois temas importantíssimos que precisam ser compartilhados, divulgados, precisam ser de conhecimento de toda a nação brasileira. De um lado temos Bolsonaro sendo convidado pelo primeiro ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, para visitar o país. De acordo com Vera Magalhães, Miria Leitão, Barroso, eles venceram o bolsonarismo. Bolsonaro é alguém já sem representatividade, é a para internacional. Pois bem, Benjamin mostra que Bolsonaro continua sendo alguém muito, muito relevante. Inclusive, o verdadeiro representante da nação brasileira. Eu não estou falando de cargo não, tá? Eu falo representante daquele que representa o povo. Benjamin Netanyahu aparentemente entendeu o recado que a Avenida Paulista passou e resolveu enviar o convite a Bolsonaro. Ele falou sobre isso ontem à noite. Eu vou trazer aqui para vocês na sequência, a íntegra disso, uma notícia extremamente importante, mostrando que o mundo ouviu o recado da Avenida Paulista. Em contrapartida, falando ainda sobre política internacional envolvendo o Brasil, ontem tivemos uma nova atualização sobre a questão de brasileiros serem convocados a depor no Congresso dos Estados Unidos. Eu falei bastante sobre isso nos últimos dias. Pois bem, isso aqui causou desespero total na esquerda. No Brasil e no mundo, a ponto deles boicotarem essa convocação. Mas eu já vou adiantar para vocês. Isso aqui é um baita tiro no pé por parte da esquerda. E eu vou explicar para vocês na íntegra, no decorrer desse vídeo. Por isso eu peço sua atenção, eu peço sua paciência também. Me dá aqui uns minutinhos. Vocês não vão perder tempo vendo esse vídeo. É algo de extrema importância. Então deixa seu like, compartilha. Deixe aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Deixe sua opinião para que as plataformas entendam que esse conteúdo é relevante. E de fato tem que ser de conhecimento de todos. Para começar, ontem por volta das seis e meia da tarde. O Eduardo Bolsonaro trouxe aqui um comunicado por parte do Paulo Figueiredo. Ele postou inclusive em inglês nas suas redes sociais. Mas a gente consegue a tradução aqui também. Ele começa o texto explicando o que eu já trouxe para vocês. Que depois da entrevista lá para o Tucker Carlson. Os Estados Unidos quis entender mais a fundo sobre isso. E fizeram a convocação. E aí agora vem a novidade, o desdobramento. Como o texto é bem extenso, eu já vou direto no desdobramento. Olha só. Para minha surpresa, recebemos uma ligação ontem. Ou seja, na quinta-feira. Dizendo que a audiência havia sido bloqueada pelo deputado Jim McGovern. E adiada temporariamente. Mais do que isso. A equipe do deputado Smith mencionou que estava perplexa. Pois nunca tinha visto tal resistência para uma audiência simples. Olha o desdobramento que isso está ganhando. Era uma audiência simples. Mas agora vai ganhar repercussão mundial. Por quê? Porque a esquerda brasileira se uniu com a esquerda americana. Para mais uma vez tirar a voz de pessoas. Só que nos Estados Unidos a coisa não é igual no Brasil. Não. Em resposta, imagina que os republicanos também bloquearam as agendas dos democratas na comissão de direito humano. Tom Lantos, pelo que este importante grupo ficará virtualmente paralisado. É surpreendente que os democratas estejam dispostos a ir tão longe apenas para evitar que o povo exponha a tirania sob a qual nos encontramos. Mas, olhando para o historial do deputado McGovern, a razão torna-se clara. Ele é o homem repugnante que o Wall Street Jornal relatou como tendo amizade com guerrilha colombiana, o grupo narcoterrorista e comunista das Farc. E tem, sem dúvida, um homem que defende o levantamento das sanções e anormalizações das relações dos Estados Unidos com Cuba. Certamente, não quer que o povo brasileiro partilhe das tribulações semelhantes das quais temos passado. Também é triste perceber que o deputado McGovern representa um distrito com enorme comunidade brasileira. Ele se refere a Massachusetts, o segundo estado com mais brasileiros dos Estados Unidos. Definitivamente, nosso povo precisa aprender a votar melhor para que a América não sofra o mesmo destino do Brasil. Se o deputado McGovern não é um agente do Foro de São Paulo, ele definitivamente se comporta como tal. Não só isso, mas ele também é conhecido como o menino do Jorge Soros na Câmara. Mas a questão permanece. Quem fez o pedido a McGovern? Aqui, a coisa fica mais interessante. O que eu vi nos bastidores do Congresso foi que o próprio governo brasileiro, o mesmo governo, pró-aí aos países não democráticos, que antagonizou todas as políticas internacionais dos Estados Unidos. Portanto, é justo perguntar a quem serve o deputado McGovern? Estados Unidos ou os regimes? Engana-se quem pensa que desistimos. Isso só serviu para chamar mais atenção do assunto. É exatamente esse o ponto. Na próxima semana, estaremos em uma grande delegação brasileira no Congresso dos Estados Unidos para reuniões com legisladores americanos, coletiva de imprensa e remarcação da audiência sobre o Brasil. Os republicanos detêm a maioria na Câmara e nas suas comissões. Por isso, a sua tentativa de nos silenciar é inútil. Vejo você em breve. E aí, na sequência, o Eduardo Bolsonaro traz agora um texto por parte dele. Ali, o Paulo Figueiredo foi bem técnico. Eu imagino que seja até um pouco complicado, mas eu quis trazer a parte do Paulo Figueiredo para servir como base. Aqui vem o resumo, praticamente aqui numa forma mais popular para vocês entenderem. Estamos incomodando. Foi necessário a esquerda e o establishment se movimentarem a ponto de um deputado americano se expor para vetar a nossa audiência no Congresso americano. Isso é tão raro que parlamentares americanos nem imaginavam que um vice-presidente de comissão poderia fazê-lo. Para calar a verdade sobre o que está acontecendo no Brasil, recorrer à censura, que é a arma dos covardes e fracos. De fato, agora a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, presidida pelo mesmo deputado Chris Schmidt, que nos convidou, está paralisada. Pois os republicanos também não vão permitir que os democratas, a esquerda, façam suas audiências. Essa comissão é famosa por servir de instrumento para promover desgaste de figuras mais à direita. Não é só no Brasil que a esquerda se apropria do termo Direitos Humanos e seleciona quem julgará a culpa por suas supostas violações. Tem noção da exposição que eles estão levando a cabo? Em ano de eleição presidencial nos Estados Unidos para tentar esconder o que está acontecendo no Brasil? Nós já vencemos, mas somos resilientes e persistentes. Vou manter minha missão nos Estados Unidos semana que vem, conversar com mais deputados americanos, encontrar outra comissão onde a liberdade de expressão possa ser exercida e desnunciaremos com o maior número de deputados americanos e brasileiros presentes. As atrocidades que vêm acontecendo na democracia relativa brasileira, aguardem-nos! Essas daqui são as palavras de Eduardo Bolsonaro. Júnior, é só blá blá blá, isso aqui não vai dar em nada. Não daria em nada se Trump não entrasse na presidência. Júnior, qual que é a certeza que nada vai acontecer? Do jeito que está encaminhado os Estados Unidos, as informações de bastidores que a gente tem, os desdobramentos, é impossível que Trump não assuma. Quer dizer, tem uma possibilidade, mas não quero nem cogitar ela, enfim. Mas, seguindo a lei da vida, é certo que Trump será eleito. E Trump já falou que o Brasil é um assunto do qual ele quer tratar de forma pessoal, é um assunto particular dele. Isso diante dos fatos, até quinta-feira. De sexta-feira, ganha novos desdobramentos. Com, agora, a convocação de brasileiros sendo cancelada pela esquerda dos Estados Unidos, aparentemente a pedido de Lulinha. Olha a coisa ficando escancarada para o mundo. Agora ficam as interrogações que Paulo e Eduardo fizeram. Por que eles querem tanto esconder o que está acontecendo no Brasil? Qual que é a preocupação? O que tem de tão grave no Brasil que, tipo, eles estão se expondo a tal ponto? Será que tem algo a ver com o passado da eleição de Biden? Será que tem alguma coisa a ver com eleições de Bolsonaro? Algo de errado não está certo, mas está ficando muito interessante. Vamos ficar de olho nesses desdobramentos. Sei que o vídeo ficou já um pouquinho extenso, mas vamos aqui rapidinho passar também pelo ponto que não é menos importante do que esse. inclusive, para mim, sou até... Talvez quem é cristão vai entender mais importante do que tudo isso que o Paulo e o Eduardo trouxeram. Por quê? Porque é que mostra que Israel entendeu o recado da nação brasileira. Que um cara que fala atrocidades contra Israel não representa uma nação. e tem poder, infelizmente, no mundo espiritual de uma pessoa fala, uma autoridade fala, tem poder. Mas, a palavra diz, né? A voz do povo é a voz de Deus. Jair Bolsonaro é convidado para o Benjamin Netanyahu para visitar Israel. Com o passaporte retido pela PF, o ex-presidente afirmou nessa sexta que recebeu carta com o convite. Abre aspas para que eu vá naquela região do terro praticado pelo Hamas contra Israel. Fecha aspas afirmou Bolsonaro durante o evento em Salvador, na Bahia. Olha só aqui, ó. O momento que Bolsonaro faz o anúncio. A maioria espalhadora do povo brasileiro está com o povo de Israel. Capitão Lopes recebi há pouco uma carta do primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Que por acaso é capitão Lopes também me convidando para visitar o seu país. Para que eu vá naquela região do conflito, ou melhor, do massacre, da combatia, a região do terrorismo próximo para Israel, praticado pelo Hamas contra Israel. Alguns de vocês devem estar falando, Júnior, muito legal o que você trouxe, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? reflitam agora. De um lado temos parlamentares brasileiros expondo a perseguição. E do outro lado, olha que interessante, eu tenho certeza absoluta que Benjamin Netanyahu não sabe que passaporte de Bolsonaro está redigido, sei lá, confiscado, não sei nem como caracterizar isso. ou seja, do Oriente ao Ocidente, aparentemente, o mundo vai ficar sabendo, seja pelos parlamentares, seja por Bolsonaro, tudo aquilo que vem acontecendo no Brasil. Eu queria imaginar, eu queria até ver a cara de Benjamin na hora que ele ficar sabendo assim, peraí, o Bolsonaro não vai vir porque o passaporte dele está retido, porque ele está sendo acusado não de corrupção, não de nada, mas de um golpe, de algo que aconteceu num domingo que estava tudo em receio. Imagina a cara dos caras entendendo isso. Ou seja, é um baita tiro no pé da esquerda. Eu tenho cada vez mais convicção daquilo que eu venho falando sempre para vocês. O castelo de areia deles já não está mais, está desmoronando. Tudo isso que eles estão fazendo está sendo um baita tiro no pé. Por quê? Nós aqui dentro não temos muito poder. É fato isso. Estamos de mãos atadas. Mas sanções econômicas podem desatar esse nó que nós temos nas nossas mãos. Em breve, eu tenho certeza que o clamor da nação brasileira, todo joelho dobrado, toda oração, todo jejum vai ser ouvido, atendido por Deus. Eu tenho certeza que já está tendo uma movimentação, o mundo espiritual está movimentando e deixando bem claro, lembrando mais uma vez. Quando Dilma caiu, foi logo após se levantar contra Israel. Olhando a ordem cronológica, tudo isso vem acontecendo 15 dias depois após Lula também se levantar contra Israel. E a história nos mostra, todos aqueles que se levantam contra Israel, o final é o mesmo. Que não seja o final da nação brasileira, afinal, estamos falando Israel, não estamos contra vocês. isso daí é a palavra de uma pessoa, ele que se entenda lá, não nós. É isso, curta, comenta e compartilhem, é um vídeo importante para não trazer pânico, que eu sei que muita gente vai tentar usar isso de forma sensacionalista, mas para deixar vocês calmos, que coisas ruins estão acontecendo nesse momento sim, mas eu não vejo com um olhar ruim, eu vejo com um olhar de que isso é um tiro no pé deles mesmo. Aguardemos os próximos capítulos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.